O projeto Terra de Valor e Coopermundo assinaram um acordo para a criação de dois campos de páscoa da espécie forrageira capilfante a serem geridos pelas queijarias Copap e Suifogo. O acordo envolve ainda outros parceiros, nomeadamente as câmaras de São Filipe e de Santa Catarina e o programa Poser. Ao longo dos sucessivos anos de seca e mau ano agrícola, os agricultores e os criadores de gado foram os que mais sofreram. Muitos foram obrigados a vender parte do gado ao desbarato, isso quando estes não morriam à fome. Para evitar que essa história se repita, o programa Terra de Valor reuniu vários parceiros para a criação de dois campos de pastos para beneficiar os criadores. Um deles é a Câmara Municipal de São Filipe, que na autoria do seu presidente Luís Silva elogiou a iniciativa e disse que a autarquia estava à espera que surgissem ideias do tipo para que a Câmara também desse o seu contributo. Esta visão da criação dos campos de pastos alinhou-se, casou-se perfeitamente também com a vontade e a visão da Câmara de criação de resiliência no setor. E estes dois campos terão um impacto 3, 4, 5 vezes maior do que aquilo que é o esforço do investimento que agora se faz. Porque são dois campos para ajudar toda a ilha, não é só o município de São Filipe. Um projeto piloto. Isso quer dizer que, havendo sucesso, essa parceria poderá estender-se para outros campos, em outras localidades e, consequentemente, melhorar esse processo de abastecimento da cadeia de valor dessa área. Elias Montron, gestor do programa POSER, que também faz parte desta equipa, acrescentou que este é um projeto ambicioso que vai ajudar bastante os criadores. Bem, para criadores, para melhorar a melhoria de raça, nesse caso ali, criação de campos de pasto, para garantir pasto e garantir o funcionamento do setor de pecuária e também melhorar as condições de vida dos nossos criadores. E garantir também que as unidades de produção de queijo, leite, também aumentam o produto local e a economia local. O coordenador do programa Terra de Valor, Gelson Pires, disse que a criação destes dois campos foi pensada de forma estratégica. Isto faz sentido porque são as únicas duas cooperativas aqui no Fogo que fazem a produção do queijo. Então, já existem criadores de gado que entregam leite nestas cooperativas. Então, por isso, eles também são um dos grupos mais interessados em que esta atividade vá à frente. Dos dois campos de pastos, um vai ser construído na localidade do Cotelo Capado. Serão reaproveitados na mesma localidade dois reservatórios de água com capacidade de 200 metros cúbicos cada para captação de águas pluviais. E o segundo campo de pasto ficará situado na localidade de Patim.